Olá, pessoal! Meu nome é Aline Domingos e nesta aula muito especial vou ensinar pra vocês como fazer um caminho de mesa, gente! É isso mesmo! Essa aula tá imperdível. Primeiro, porque essa peça foi inspiração pra revista Maniquim, eu também repliquei essa peça através de um passo a passo feito pela revista Maniquim, em comemoração ao aniversário da revista Maniquim e estará disponível pra vocês também as fotos lá pra quem entra tanto no Insta quanto no Face e em outras redes também que eles estarão compartilhando, tá? E nessa aula que eu passei pra eles também tem disponível o passo a passo do guardanapo. Nessa aula de hoje eu vou ensinar pra vocês o caminho de mesa que é como inspiração. Eu fiz três caminhos de mesa, de três a quatro, de acordo com o tamanho da sua mesa, tá? Mas tá muito interessante. Eu vou mostrar a peça pra vocês, ó. Olha que charme que ficou, ó. Olha que bonita. A única diferença é esse tecido aqui, ó. Esse tecido aqui é diferente na revista. Aqui eu tive que aproveitar esse porque eu não tinha mais outro tecido, tá? Que saiu pra revista, mas esse também super conversa aqui com as cores, ó. Porque todos os tons tem, tá vendo? Aqui tem preto, branco, vermelho, verde, ó. Então, tem vários tons. Dá pra brincar bastante com a questão das cores. E aqui também, ó, o viés eu fiz de dois centímetros. Aqui eu explorei bastante a questão de cores, ó. E finalizei a peça com tons bem similares aqui, ó. Tanto desse lado, quanto esse aqui, ó. E a parte de trás também eu fiz em preto e branco, porque essa estampa tá bem bonita também. Então, vamos pro nosso passo a passo. Eu vou passar a lista de materiais pra vocês. Bom, agora eu vou pegar cada parte da minha peça, ó. Vou colocar direito com direito, dessa maneira, ó. E venho costurando aqui, ó, alfinetei aqui desse lado. Vou alinhar aqui minhas laterais e venho costurando com o pezinho de máquina. Tá unindo toda essa minha lateral aqui, ó. E aí Tchau, tchau. Ficando assim, ó. Eu vou repetir o mesmo processo com todas as partes, tá? Ficando assim, ó. Ficando assim, ó. Ficando assim, ó. Destacando cada etapa e cada composição aqui de cor, ó. Dessa maneira, ó. Aqui eu tenho uma parte. Aqui eu tenho mais uma. E aqui mais uma, ó. Esses tons aqui com preto e tom em vermelho, eu vou deixar pras pontas. Essas etapas, assim, mais coloridas, eu vou deixar mais na parte do centro, ó. E eu vou separar lá certinha todas as cores e vou passar a ferro e já vamos pra próxima etapa de união aqui das peças. Aqui eu já passei a ferro e coloquei direito com direito de acordo com a ordem certinha aqui, ó, que eu quero montar a minha peça. Aqui, ó, o amarelo ficou de frente com a parte preta e o verde com o vermelho, ó. Venho aqui na junção de costura, ó, sempre um tecido pra um lado e o outro pro outro. Bem no meio aqui, ó, pra pegar bem no centro, ó, das duas costuras, ó. Se fugir um pouquinho, você vai lá e coloca. Vem aqui e faço isso. Já uni aqui desse lado, ó, com o finete. Vem aqui pra setar o mesmo processo, ó. Verde com o vermelho e aqui o estampado com o preto. Separo aqui cada sobra do meu tecido ali, um pra cada lado. Venho aqui e vou unir essas duas partes, tá? Pronto, já alinhei aqui certinho, ó, alinhei e venho pra máquina costurando. Pronto, já alinhei aqui, ó, alinhei aqui, ó. Pronto, já alinhei aqui, ó. Ficando assim, ó. Vem da junção, fica certinho, ó, de uma parte pra outra. Ó, e aqui a mesma coisa, ó. Fica certinho, tá vendo a junção? Agora, eu vou colocar direito com direito aqui de cada parte e vou unir o outro lado. Vem aqui, ó, pego a parte amarela e vou colocar a parte verde do tecido. E é estampada com a listra de verde, tá? Com a listrada. Vem aqui, ó. Faço exatamente isso. Veja que cada um tá pra um lado aqui certinho, ó. Vou alfinetar aqui na junção de costura, ó. E agora, eu venho pra máquina unindo essa outra parte. Tira ali aquela... Tira ali a sobra de linha que tá me roscando, ó. Pronto. Ó como fica perfeita a costura, ó. Agora, removendo os alquinetes. Ó. Essa é a outra etapa unida aqui, ó. Já tenho o meu caminho... De mesa aqui, ó. Tá vendo? Vou só esticar aqui pra vocês verem melhor. Aqui eu já tenho todo o meu caminho de mesa, ó. Primeira etapa. Segunda. Terceira. E a última, ó. Tá vendo? Ficou perfeito. Agora, eu vou passar ferro e assentar todas essas costuras. E venho com a próxima etapa. Pronto. Aqui eu já passei a ferro, o meu caminho de mesa. E vim com as laterais aqui, ó. Que eu quero que fique com um viés de tecido de dois centímetros. Sendo assim, eu tô trabalhando com um viés de tecido de três centímetros, tá? Pra cada lateral. E venho costurando com um pezinho de máquina aqui, ó. Aqui eu coloquei já o alfinete na pontinha pra marcar e venho costurando aqui nas minhas laterais. Tanto desse lado, quanto aqui, ó. Na minha outra lateral também, ó. Tá. Tanto desse lado. O que é isso? 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 Ficando assim, ó. Aí, o mesmo processo eu vou fazer aqui do outro lado. Aqui a mesma coisa. O que é isso? 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 Aqui eu já costurei, tá? Com o meu viés. Agora eu vou passar ferro pra sentar essas costuras, mas antes disso, eu vou colocar o último viés aqui nas pontinhas, ó. Aqui eu peguei uma faixa, ó, aqui eu peguei uma faixa, ó, de viés pra cada ponta, ó. Essa é pra uma das pontas e essa daqui pra outra, ó. Vou colocar aqui, ó, colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, com o meu caminho de mesa. E aí, ó, vai, ó, vai, ó, vai. Vou repetir o mesmo processo aqui, ó, na minha outra ponta, ó. Ficando assim, ó. Agora, eu vou passar a ferro lá e assentar bem a costura aqui, ó. Aqui eu passei a ferro já, o meu caminho de mesa, ó, ficando exatamente assim, ó, tá vendo? Inclusive, aqui o viés das pontas também, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar meu tecido de forro aqui, vou colocar direito com direito. Meu tecido, ele tá um pouquinho maior, né, do que as medidas desse daqui, ó, na questão de largura. Mas, agora eu vou alfinetar todinho esse tecido, direito com direito, vou alfinetar todinho o tecido de forro aqui no corpo da minha, do meu caminho de mesa. Que é da minha peça. Pronto, aqui eu já refilei toda a sobra de tecido dos dois lados aqui, ó, e alfinetei toda a minha peça, ó. Lembrando que eu vou deixar uma abertura pra eu desvirar aqui de aproximadamente dez, doze centímetros, tá? Pra desvirar aqui. E eu venho costurando em toda a volta da minha peça. Pronto, agora eu venho costurando, ó. Pronto, agora eu venho costurando. Pronto, agora eu venho costurando. Vem pra minha outra lateral. Pronto, agora eu venho costurando. 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 Se inscreva no canal. Pronto, agora vou costurar uma das pontas e a outra vou deixar com uma abertura. Aqui eu vou costurar uma parte e deixar uma abertura. Aqui eu vou costurar uma abertura. Agora eu vou remover todos os alfinetes e vou desvirar a peça. Aqui eu já removi os alfinetes e agora eu vou desvirar a peça. Aqui eu vou desvirar a peça e vou desvirar a peça. Agora eu vou abrir os cantinhos aqui, ó, assentar bem a costura aqui nos cantinhos e venho trazendo a peça. Aí só falta passar ferro, tá? Pra fazer o acabamento aqui do viés e das laterais, ó. Aqui nessa ponta a mesma coisa. Venho aqui, vou acertando os cantinhos e por último eu vou fechar a mão mesmo aqui essa abertura, ó. Ou pode ser a máquina, tá? Primeiro eu vou passar ferro lá, já mostro pra você. E aqui está a nossa caminha de mesa, ó. Olha que lindo, gente. Se quiser quiltar também dá pra quiltar e eu não coloquei entretela na verdade, mas se quiser colocar uma entretela, gramatura 0.40, fica a critério de vocês. Eu não vi necessidade de fazer isso, já que eu quero que ela tenha caimento aqui, ó, na mesa. Então eu não fiz, nem, inclusive nem manto eu coloquei, porque eu quero que ela tenha caimento nas laterais, tá? Aqui ficou perfeito, a parte de trás também, ó. Agora aquela abertura mínima que ficou na pontinha, ó. Aqui, ó, ficou uma aberturinha mínima. Eu posso costurar com a máquina ou eu posso costurar à mão, tá? Eu vou fazer à mão isso daqui, esse detalhe. Porque é bem simples de fazer, ó. O fechamento à mão. E depois sua peça já estará pronta. Ó, aqui eu já peguei a minha linha e a agulha de mão, ó. Vou fazer uma linha alva aqui, ó. Coloco aqui pra dentro, ó. Nesse detalhe, venho alinhavando aqui por dentro, ó. Tem que pegar só a partezinha de dentro aqui, ó. Pra ficar um alinhavo mesmo. Como se fosse uma costurinha embutida, ó. Que na verdade é uma costura embutida, né? O alinhavo. Ó, e assim você vai fazendo até o final. Pronto. Pronto. Agora... Eu tiro aqui essa sobrinha de linho, ó. Ficando assim, ó, minha peça, tá vendo? Ó como fica perfeito, ó. Tira só essa sobrinha de fio que ficou aqui, ó. Ó. Fica perfeito. E aqui está a nossa peça, ó. Nosso caminho de mesa. Obrigado. E aqui está nossa peça pronta. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que eu preparei com muito amor e carinho pra todos vocês. Um super beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!